O terceiro servo veio e foi logo dizendo para o Senhor. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Agora, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos focar esse terceiro servo. Não seria esse terceiro servo o tipo da maioria dos servos que existem por aí? Porque, quando este servo veio junto com os demais para ser cobrado do seu talento, ele não teve a reação que os outros tiveram, a reação respeitosa. Pelo contrário, ele já foi falando, sabendo que és homem severo. Olha só, não interessava para o Senhor se ele era severo ou não. Não interessava o que ele era. Interessava, sim, que ele tinha que apresentar o seu talento dobrado, no mínimo dobrado. Mas ele não. Ele foi logo se desculpando. Ele foi logo arranjando desculpas. Arranjando pretextos. para tentar esconder a sua maneira preguiçosa de ser, a sua indolência, para mostrar a sua incapacidade. Ele procurou pretextos para esconder o seu mau caráter. Porque esse terceiro servo, apesar de ser servo, apesar de ser servo, ele tinha mau caráter. E as igrejas evangélicas estão cheias de gente assim, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive na igreja. Está cheia de gente que se diz serva, mas tem um mau caráter. Péssimo caráter. E quando é cobrado de alguma coisa, vem cheio de desculpas, de pretextos, tentando encobrir o seu mau caráter. Assim, assim, era ou foi o terceiro servo e é o servo, os muitos servos, entre aspas, que existem por aí. Veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja a sua vida. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou focando o servo mau? Porque se você tiver as suas barbas de molho, você não vai se deixar levar por esse mundo, pelas impurezas, pelo mau caráter dos demais. Você não vai se mirar no mau caráter dos outros para fazer a mesma coisa. Muito pelo contrário, você vai mirá-los para que não venha a ser relapso como esses maus caráteres que estão por aí. Gente que se diz pastor, bispo, obreira, obreiro, gente que se veste, se veste de oficial da igreja, que bate no peito. Eu sou isso. eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo.